Tá aí, ó. Água na graminha, pleno 29 de agosto, tá? Pleno sabadão aí, tá vendo aí? Talvez o cara olhe o jardim assim, ó, a graminha, ache que não dá trabalho nenhum, tá? Que gasta de tempo. E água pra poder deixar a grama bonita numa seca dessa, é brincadeira, tá? É pra você ver. Se não cuidar, morre tudo, tá? Se você olhar o bolso, tem hora que você não arruma, tá? Tem que tirar tempo, gastar água, tá? Pra poder tá aguando uma graminha. E a seca aqui tá pesada, tá? Dá uma curtida aí embaixo na construção, você vê o jeito que ficou embaixo aí, ó. Olha que investimento, você tá começando embaixo aí, linda aí, ó. Começando o tijolamento, estão fazendo baldrame. Na mesma hora que nós estamos fazendo baldrame, nós já estamos tijolando também, tá? Tijolo garrumo, nós compramos aí 2 mil tijolos de 15 e mil tijolos de 10 por 30, então. Tá aí, tá vendo aí que chique tá a nossa obra aí, ó. É isso aí, galera. Se você quer ver o trabalho, meu filho, você tem que correr atrás, tem que investir din-din e tempo, tá? É isso aí, galera. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tchau.